Beleza, menino? Que vamo. Bora! Matei. Tá aí. Tá aí no fundo. Tá ali, tá ali. Matei. Levei. Levei o meio. Tá tudo bem já. Tá, vai ter cozinha. Já era, morei. Morei, morei. Vai pra aí. Usou o bagulho dele, vai. Tem aí. Peguei. Um. Aqui. Dois. Três. Vai, filhão! Espera aí, bolso. Puta merda. Faleceu. Você fica daqui. Puta merda. Puta merda, perito. Queota! Queota! Pô, cara! De novo, cara! Dando a visão. Tira, Felipe. Matei. 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 Ponto. Vou, pô, 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 pô. Tem ninguém do café! Tapote também. Tapote também. Tapada. Menos 80! Ai, que legal. Caraca! Eu virei! Esse é o tal do cagão, vai querido. Vai com ele, vai com ele. Nesta um 30 segundos. Sumiu? Só posso, hein? Ô, dá bom, querido, pegou... Tá merda? Esse cara tá meio hack, velho. Da merda, bicho. Uma ameaça foi detectada. Ah, morre! Diabo! Ópa. Daqui do céu. Bom, que ja, hein, bicho? Essa é a minha roupa. Vai, vai! Pira, velho! Tira, velho. O que já vai, bicho? E aí Caramba sova, onde sova ficou velho? Oxi, não fez nada Tá, osso, né? Tem um chato pro caramba Tem dois E aí Dá couver, dá couver Você é o bichão mesmo, hein, doido Bombinho da couver Acorda, morreu E aí Errou Último jogador vivo Errou Vitória dos atacantes Ah Entrou Relaxa, relaxa Caramba, Vital, voo na frente Errou Corri Errei Dá para de potencial, hein, Mikael Ah Sai para de carro, hein Cortando a visão Vai para de novo Ah Ah, empate também Errou Ah, vai, cara Descreda aí Boa, amigo Boa, amigo Boa, amigo Boa, amigo Boa, amigo Não sei nem onde eu tô, velho. Costa, costa, eu tô posta. Tô tentando voltar aqui. Tá aqui, dentro do bombe, eu tô dentro do bombe. Vou pagar pra tu. Maga, pela mão dele. Vou pagar de novo. Tá faltando. Peguei. Foi o jeito, eu fui lá e bagacei eles. Foi só um fake, pô. Já era, é nosso. O que é bravo? Ah, safada. Eu vou na cenário fazer a técnica de jogar com vocês, mas não deu certo, infelizmente. Fica para a próxima. Tá, valeu.